Rádio Brasil de Fato. 3, 2, 1. E hoje, como o Igor não veio, eu vou ter mais tempo pra falar de futebol. Opa, errei total. Episódio 3, vamos lá, é mais um episódio. É culpa dos bilionários, Stedley? Claro. Disse pra gente, em Cuba é assim, vão morar lá. Oba! E a partir de agora a gente tá no ar com mais um episódio do nosso podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato. Toda semana a gente senta aqui nessa bancada pra trazer pra você os principais temas da conjuntura nacional e global também. Eu sou a Nara Lacerda e hoje, quem tá na ancoragem comigo é a jornalista e diretora desse podcast, Camila Salmazio, ou seja, bancada feminina de peso aqui, hein? Tudo bom, Cami? Oi, Narita. Olá, ouvinte. Tô de volta, né? Temporariamente, mas tô de volta. Vamos junto, então. E com a gente, o nosso comentarista, liderança do MST, João Pedro Stedley. Tudo bem, Stedley? Saudade, viu? Olá, Nara, Camila, professor Rafael. Prazer em sair de volta. E hoje, como o Igor não veio, eu vou ter mais tempo pra falar de futebol. Verdade. O microfone é todo seu pra falar desse tema hoje. Vamos falar pros ouvintes que ele só tava com saudade do Igor e não da gente, Nara, que eu fiquei chateada. Bom, eu não vejo o Stedley há umas oito semanas, hein, Stedley? Olha, a ausência é profunda aí. Ele já deu um pouquinho de spoiler sobre quem tá com a gente hoje, mas antes eu vou introduzir. Na verdade, Cami, quer introduzir o nosso tema hoje sobre o que a gente vai falar? E aí a gente fala quem é que tá aqui com a gente, um convidado muito especial. Sim, hoje o nosso tema é a regulação das redes sociais, ou seja, os limites entre a liberdade de expressão e censura, que sempre foi um ponto central aqui pra gente na nossa discussão. Mas a questão é que envolve muitos aspectos subjetivos. A gente tem aí a provocação do empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que reavivou o apoio ao Bolsonaro e levou tanto a esquerda quanto a base governista a reforçarem essas demandas por regulação das redes pra conter esse avanço da extrema-direita no universo virtual. O Musk, inclusive, acusou o ministro de praticar censura nas redes sociais e exigiu a renúncia ou impeachment de um ministro brasileiro. É isso mesmo, minha gente. Em resposta a esses ataques, o empresário passou a integrar a lista de investigados no inquérito das milícias digitais por determinação de Moraes. Essas declarações surgem após a divulgação do Twitter File Brasil, um documento da plataforma que mostra demandas do judiciário brasileiro em relação aos conteúdos do Twitter. E na esteira dos fatos, os líderes da Câmara também decidiram tirar o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB aqui de São Paulo, do cargo de relator do PL das fake news e criar um grupo pra debater o novo texto pra regulação das redes. Muito embrólio aí pra gente discutir, pra nos ajudar a explicar todo esse debate e relacionar essa urgência de regular as redes sociais. Nós vamos conversar hoje com o Rafael de Almeida Evangelista, que é pesquisador da Unicamp e membro do LAVITS, Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo aqui ao 3x4. Olá, Camila. Tudo bem? Olá, Nara. Olá, Stedley. É um prazer estar aqui com vocês. E esse debate vai ser muito bom. Professor, prazer é todo nosso. Obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Bom, vamos começar pelo começo, né? Que a gente vem falando, inclusive, com o professor, sobre o PL das fake news, sobre regulação das redes, há muito tempo aqui no Brasil, de fato. Só que agora esse embate do Elon Musk com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, está reacendendo essa discussão, principalmente em torno da regulação das redes. Muita gente chama essa tentativa de regulação de censura. Só que assim, professor, é só a gente dar uma lida no projeto de lei que foi enterrado ontem lá na Câmara, por exemplo, pra gente entender que essa percepção está bem longe de estar correta. Como é que a gente explica pras pessoas? Tem algum aspecto da regulação das redes sociais que pode ser considerado censura, professor? Não, de forma nenhuma. Não tem como equivaler isso à censura. É preciso tirar da frente essa ideia de que estaria acontecendo algum tipo de abuso. Eu acho que não é o caso. Quando um sujeito como o Elon Musk faz os comentários que fez e coloca o peso político e da rede dele contra as atitudes do Alexandre de Moraes ou contra a regulação de plataformas, ele está trazendo uma concepção que é alienígena a nossa. É uma concepção norte-americana de liberdade de expressão absoluta. Que não se enquadra com a concepção brasileira em que ela não é absoluta e você não pode incitar ódio, você não pode pedir pela derrubada de um governo democrático, esse tipo de coisa. Então eu acho que tem um conflito aí. Agora é um assunto difícil de explicar e fica muito mais difícil quando esses sujeitos usam o peso político deles pra embaralhar o debate. Não é uma coisa da direita contra o Supremo Tribunal Federal. Essa situação específica não tem nada a ver com a direita, com o bolsonarismo. A nossa pauta sempre foi e sempre vai ser a defesa, sim, da liberdade de expressão. O que começa errado vai terminar errado. E não é porque é com o Elon Musk agora. Isso está acontecendo há mais de cinco anos com um inquérito totalmente ilegal, inconstitucional e imoral que foi aberto de ofício no Supremo Tribunal Federal. E da mesma forma, quando houve a primeira tentativa de votação do 2630, não é uma coisa só da Elon Musk. As outras plataformas também colocaram o peso delas pra complicar o debate, não pra esclarecer, mas pra deturpar o que estava sendo proposto. E nessa esteira, Stedley, de que vem crescendo também entre a extrema-direita, um discurso de que o Brasil, no Brasil tem censura, que o Brasil tem uma narrativa de ditadura ali entre empresas, jornais, enfim. E o Elon Musk, ele faz coro a isso. É um discurso que ele faz também muito semelhante ao que o Bolsonaro falava muito no Cercadinho. Como é que você avalia a entrada dessa figura aí fazendo coro com a extrema-direita nas redes sociais, que é um lugar que a gente ainda tem dificuldade de avançar enquanto esquerda, né? Bem, eu acho que esse tema, me alegro que vocês tenham colocado pra debate, ele enseja vários aspectos. Primeiro, sobre essa figura do Musti, esse sujeito foi o que patrocinou o golpe de Estado na Bolívia. A senadora Giannini Annes se autoproclamou presidenta da Bolívia na noite dessa terça-feira, 12 de novembro, mesmo dia em que Evo Morales e Álvaro Lineiras chegaram ao México, onde receberam asilo político após terem renunciado para tentar frear a onda de violência do golpe de Estado em curso no país. Ele operou pra que o Twitter apoiasse naquele contexto o golpe da Bolívia, o golpe que houve contra o grupo de Evo Morales na Bolívia. Então tem várias, vários indícios da atuação arbitrária de Elon Musk como um bilionário que ataca a soberania dos países de forma extremamente arbitrária. Só por isso eu já devia estar na cadeia. Mas o contexto geral que eu queria trazer é de que nós estamos vivendo uma crise estrutural do capitalismo em todo o mundo, começando pela decadência do Império dos Estados Unidos. Nessa situação de crise geral, os capitalistas precisam de liberdade total para os seus negócios. Então, eles precisam de Estado mínimo, eles não querem que o Estado controle eles. Ou seja, nós voltamos ao século XVI. Não pode ter Estado. Essa é a essência do neoliberalismo, ou seja, liberdade total para o capital. Então, claro, eles utilizam não só as redes sociais, eles utilizam a Globo, a televisão, os meios de comunicação, como você mesmo disse, as outras redes, não só o Twitter, para justificar essa situação política que eles precisam justificar para a opinião pública o que é injustificável. Porque o capitalismo, na sua crise, não consegue mais resolver o problema das pessoas, das necessidades das pessoas. Então, eles têm que criar os fake news, têm que criar as ilusões para que a população não se dê conta de onde está o verdadeiro problema. E eu me alegro que o ministro Moraes tenha sido contundente em enfrentar esse sujeito que, na prática, ele é só um dos impostores dessa situação de crise do capitalismo. E cada vez mais a gente nota mesmo que é um movimento global de extrema direita e agora o Brasil virou um novo alvo desse movimento. Professor Rafael, o Musk acusa o ministro Alexandre de Moraes de praticar censura nas redes sociais com as decisões dele. E por trás dessas acusações agora está o tal do Twitter Files Brazil. Tem até um nome chique aí em inglês. Dá para a gente explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o que são esses arquivos que o Elon Musk traz como se fosse um dossiê ultra-secreto de ações bizarras do ministro Alexandre de Moraes. Qual que é o conteúdo disso tudo? Eles trazem uma comunicação que estaria acontecendo, que aconteceu, na verdade, em 2021, 2022 entre funcionários do Twitter e membros da justiça brasileira. Inclusive ali está uma bagunça porque nem tudo ao que eles estão fazendo referência de fato tem a ver com um inquérito de fake news do Alexandre de Moraes. Tem coisas ali que são da relação com a justiça de São Paulo. Então tem ali um claro propósito de fazer uma confusão e criar uma ou tentar trazer elementos que eventualmente baseem uma narrativa de que estaria havendo algum ataque à liberdade de expressão. Mas o que tem ali ou são declarações comunicados entre funcionários do Twitter e a justiça ou entre funcionários do Twitter e a matriz nos Estados Unidos sobre como lidar com essas demandas por informação que estão acontecendo por vários setores do judiciário brasileiro. Inclusive eles claramente ali se colocam numa posição de não atender determinações da justiça expressam isso e agora estão tentando porque você fala Twitter Files fica parecendo que é uma grande revelação fica parecendo que é alguma coisa equivalente a coisas que o Wikileaks já revelou sobre ações desses grandes empresários e na verdade é uma comunicação interna que eles não estão vazando nada eles estão vazando a própria comunicação e estão criando um sensacionalismo. Agora o problema é a política está muito pega por esse sensacionalismo de ocasião e isso vai criando alguns movimentos e algumas falas que são complicadas por exemplo se eu não me engano foi o Lira que fez um comentário de que frente a essa narrativa de que há um ataque à liberdade de expressão ou que o 2630 ataca a liberdade de expressão não é possível mais continuar com esse PL então o problema é esse tipo de jogo. E esses documentos que são judicializados hoje pedindo ao X para bloquear contas eles reforçam essa necessidade de regulamentar essa operação do X Twitter enfim de todas essas redes aqui no Brasil por que é tão urgente a regulação das redes Rafael? É urgente porque o que a gente tinha antes que era uma internet aberta e mais distante do capital se tornou hoje algo que está muito associado a um modelo de negócios do capital que é esse da economia da atenção do engajamento do capitalismo de vigilância então essa ocupação por parte desse dos empresários da rede livre e dessas grandes plataformas da rede livre tornou ela um ambiente que necessita de regulação justamente para que isso não contamine por exemplo a vida política que a gente consiga ter espaços de discussão que não fiquem assujeitados por esse sensacionalismo que acaba impedindo um bom debate público do mesmo jeito que a gente tinha a televisão os meios de comunicação analógicos também eram regulados de certa forma então você tinha um espaço necessário para o jornalismo você tinha precisa acontecer com essas redes só para a gente relembrar quando a gente fala do 2630 a gente está falando do PL das fake news é um projeto de lei que veio do Senado em 2020 o deputado Orlando Silva fez um novo texto apresentou e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que aconteceu infelizmente com esse texto e outro disclaimer aqui outro anúncio vamos chamar o X de Twitter né Camila não consigo me acostumar com X o que é X né Stedley Elon Musk sinto muito aqui não Stedley esses ataques do Elon Musk deram mais um fôlego para o bolsonarismo aqui no Brasil eles se aproveitam desse discurso para encher a rede social as redes sociais de fake news da narrativa de que a gente está vivendo numa ditadura com muita censura mas fizeram também com que a esquerda reativasse a defesa dessa regulação das redes né contra o avanço principalmente da desinformação e eu acho que acima disso é o direito que nós temos aos nossos dados né porque quando a gente fala em pele da fake news não é só sobre fake news que a gente está falando a gente também está falando de segurança de dados e nós estamos Stedley cara a cara com uma eleição as eleições municipais de 2024 estão aí ao que tudo indica a indústria das fake news vai continuar funcionando a pleno vapor você acha que já está tarde para a gente tentar conter essas campanhas de desinformação para esse ano porque desde 2018 que a gente está tendo eleições de terror com a quantidade de fake news que a gente vê no Brasil né perdemos a janela eu acho que as eleições estão longe de ser um processo de participação popular e a esquerda está em dívida porque a esquerda de certa forma também entrou nessa mesma pegada de usar as redes e achar que isso é suficiente para conscientizar as pessoas ou ter votos então mais do que ficar se lamentando aí o que a direita está fazendo eu acho que cabe a nós da esquerda digo isso de forma autocrítica nós recuperar o trabalho de base o trabalho de militância o trabalho de ir de casa em casa de organizar as pessoas de usar outras formas de levar informação e conscientizar as pessoas não pode ficar refém agora pegando o gancho anterior que você estava reclamando com justiça de que no fundo as redes sociais também elas vão sequestrando as nossas informações quero lembrar o motivo do que o Assange está na cadeia o pedido dos Estados Unidos pela extradição do jornalista Julian Assange fundador do Wikileaks não foi aceito pela justiça britânica Assange segue na prisão de Belmarsh no Reino Unido ele é acusado pelos Estados Unidos pela divulgação de violações cometidas por militares estadunidenses nas guerras do Afeganistão e do Iraque quero lembrar o motivo de porque o Snowden pediu asilo na Rússia porque o Snowden foi o primeiro que denunciou que todos esses dados recolhidos pelo Google e pelas redes vão acabar nos arquivos da CIA que aparecem claramente no filme sobre ele lá em arquivos secretos subterrâneos no Havaí então todas essas informações o Estado profundo americano vem usando sistematicamente para manter os interesses deles da qual o MUST é apenas um uma das armas que eles têm câmbio camarada Camila mas vamos pegar fazer um raio-x geopolítico porque a gente está falando do Brasil mas o Musk ele tem histórico de interferência em vários países Venezuela Bolívia Argentina você também citou um caso de que ele já deveria ter sido preso pela interferência acho que isso é muito importante a gente visualizar porque ele responde inquérito na Europa mas nesses outros países da América Latina a gente não tem legislação suficiente quando o Musk vai lá e compra o Twitter a gente achou que era coisa de rico excêntrico ter uma rede social para ele mas a verdade essas redes sociais estão ajudando ele a influenciar nesses países né Stedley claro ele é parte dessa grande articulação internacional fascista que a direita na crise do capitalismo está se articulando para manter os seus interesses por isso que tem presença na Europa nos Estados Unidos aqui na América Latina mas isso é parte da luta de classes nós temos que entender porque eles estão se mexendo dessa maneira é esse ponto que eu queria pegar a gente já entendeu a gente já tem ferramentas políticas de combate a esses ambientes digitais muda como a esquerda se organiza para combater não só figuras como o Elon Musk mas essa organização digital que a gente viu nas eleições a gente vê por trás de muitas coisas que tem sido ofensiva no Brasil por exemplo ataque às escolas enfim a gente já conseguiu dar esse passo entender entender como é que a gente vai combater esse tipo de coisa acho que nós estamos muito longe de ter capacidade de frear as iniciativas da direita a direita está na ofensiva sempre até porque eles tem dinheiro tem os grandes computadores mas isso é a luta permanente que nós não devemos desanimar estou ansioso para ouvir a opinião do professor Rafael de por que que os deputados boicotaram o projeto do Orlando Silva os novos ataques de Elon Musk repercutiram em ações no Congresso e no Supremo o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira criou um grupo para discutir um novo projeto contra as fake news o anúncio veio depois que o Supremo marcou data para voltar a julgar a lei sobre as big techs o texto foi polemizado não precisa é o que o texto não tem o texto teve os problemas daquela comissão daquela agência reguladora de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação a falta de liberdade de expressão a censura e quando um texto ganha uma narrativa como essa ele simplesmente não tem apoio e não há uma questão de governo e oposição é uma questão de individual posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade essa é boa professor está contigo boicotaram porque eles utilizaram essas mesmas redes sociais para estruturar toda a campanha deles eu acho que não dá para a gente explicar a ascensão da extrema direita no Brasil não só desde 2018 mas alguns anos antes da maneira muito esperta que eles têm utilizado as grandes plataformas e também porque essa infraestrutura das grandes plataformas e esse tipo de política que a extrema direita faz do sensacionalismo do escândalo é um tipo de política que funciona muito bem nessas grandes plataformas agora a gente junto com as questões regulatórias que são importantes sobre as grandes plataformas a gente precisa também estar atento às infraestruturas quer dizer o Elon Musk tem interesses em minério tem interesse na plataforma dele e ele é dono de vários satélites que fazem a conexão em áreas do Brasil remotas a Starlink então a Starlink faz conexão na Amazônia a melhor conexão que se consegue na Amazônia é com Starlink o governo brasileiro teve muito próximo não sei como é que está isso ainda inclusive de fazer contrato com a Starlink para fazer a conexão das escolas usando os satélites do Elon Musk que significa você ficando dependente de uma infraestrutura deles e o Sted ele tem muita razão quando fala lembra do Assange lembra do Snowden porque a gente não pode ter a visão ingênua de que as empresas as grandes empresas americanas e o Estado americano tem interesses diferentes não o interesse delas caminha muito junto e o escândalo Snowden nos mostrou isso a gente deveria ter aprendido isso lá em 2014 então não tratar também isso eu acho que é um equívoco que a esquerda cometeu nos últimos 15 anos digamos assim tratar as plataformas como um espaço neutro de debates as plataformas obedecem a interesses das grandes plataformas e a gente também não pode reduzir as plataformas ou equivaler a internet às plataformas a internet é uma coisa é uma estrutura é uma rede aberta em que você pode estruturar diversos projetos as plataformas são um espaço fechado controlado por grandes empresários e que exploram a atenção e os dados das pessoas o único lugar para se fazer debate na internet é nas grandes plataformas eu penso que não a gente tem alternativas a isso além da regulação das grandes plataformas eu estou relembrando aqui a gente fez uma matéria que mostra que essa internet a Starlink ela foi vendida para garimpeiros na terra Yanomami a gente viu uma tragédia na maior terra indígena que a gente tem no Brasil e tem dedo do Musk lá com essa Starlink também então vale para quem quiser saber mais sobre isso a manchete é internet de Elon Musk é vendida a garimpeiros na terra Yanomami por compradores de ouro ilegal a internet da Starlink do bilionário Elon Musk é comercializada em grupos virtuais de garimpeiros que atuam de forma ilegal na terra indígena Yanomami em Roraima o serviço é fornecido via satélite e oferece uma das velocidades de conexão mais altas do Brasil mesmo em áreas remotas e distantes de grandes centros em um grupo de WhatsApp que reúne garimpeiros de Roraima a antena da Starlink o braço da SpaceX de Musk é revendida por até 9.500 reais no Brasil não há mecanismos de fiscalização do uso de internet para atividades ilegais na Amazônia está lá no site do Brasil de fato é matéria do Murilo Pajola vale a gente aprofundar um pouco mais e entender os meandros disso que o professor Rafael traz né Nara sem dúvida vamos conversar um pouquinho mais sobre essa tramitação lá do PL das fake news foi uma montanha russa acho que desde 2020 a gente vive uma montanha russa vamos lembrar inclusive que a gente passou pelo governo Bolsonaro durante a tramitação desse projeto então ele levantou muita polêmica no primeiro semestre do ano passado a gente teve aquela sensação de que a gente ia chegar a algum lugar inclusive com o próprio presidente da Câmara apoiando que ele fosse colocado em pauta né mas por um acordo de lideranças há um ano ele foi retirado da pauta chegou inclusive a tramitar em regime de urgência mas foi retirado o próprio Orlando Silva achou melhor retirar porque não tinha acordo para aprovação aí agora a gente vem com esse embate entre o Musk e o Moraes que traz o texto de volta ao debate público mas a primeira medida da Câmara foi enterrar o texto ontem voltando vários passos para trás criou um grupo para reiniciar a discussão então a gente não sabe nem em cima de que texto a discussão vai ser feita se o texto do Orlando vai ser realmente perdido como é que fica agora professor dá para ter um norte uma luz do que vai acontecer com a discussão lá no Congresso eu acho que tem um problema sério que é dessa interrupção porque você tem um acúmulo quando o tal do PL das fake news é criado inclusive com que ganha logo esse apelido ele tem uma redação que eu acho que era bem ruim só que ao longo do tempo ele foi sendo aprimorado então diversos itens foram adicionados outros foram revistos principalmente que eu acho que é uma das das grandes coisas no sentido de ter mais transparência nas ações das plataformas para que isso possa levar a mais responsabilização das próprias plataformas isso foi um avanço conquistado a partir de muito diálogo com a sociedade civil com setores técnicos com setores acadêmicos com pessoas que estão estudando desinformação e se chegou a uma redação que eu acho que ela é a melhor possível não é a ideal mas ela é a melhor possível dadas as condições políticas agora qual foi o fato novo que impediu a aprovação a entrada dura por parte das plataformas com campanhas de desinformação tentando transformar um projeto que é muito coerente inclusive com leis internacionais a Europa tem uma lei muito parecida com o 2630 inclusive o 2630 tem muita inspiração nessa lei europeia inclusive a lei europeia é mais dura do que isso que estava sendo proposto aqui no Brasil mas aí as plataformas entram fazem um jogo com a extrema direita isso é importante dizer porque quando elas atuam elas atuam justamente para dar mais elementos para reforçar uma narrativa interessada da extrema direita porque a extrema direita tem interesse em manter a estrutura como é hoje porque ela sabe usar essa estrutura para mobilizar os seus membros e a gente tem esse resultado ruim que foi essa paralisação naquele momento agora a perspectiva é ainda pior porque o Musk jogou fez mais um ponto digamos assim para a extrema direita para reforçar esse tipo de narrativa Rafael então a tua expectativa em relação ao grupo que o Lira criou e a possibilidade de um projeto de lei mais sério é muito pessimista qual é a tua avaliação é pessimista eu não sei qual seria quem será o próximo relator mas o fato de já ter um relator novo e trocar o Orlando que já era alguém que tem um debate com os setores dos direitos digitais e etc que tem um acúmulo de discussão que já ouviu muita gente que está atento a diversas questões da área eu não consigo ver como pode melhorar não consigo ver como pode servir para destravar alguma coisa e não acho que o Lira está atuando como alguém interessado em destravar para uma boa lei eu acho que ele está interessado em agradar aqueles parceiros do Centrão que inclusive às vezes jogam muito junto com a extrema direita às vezes se distanciam um pouco mas minha perspectiva não é não é boa você acha que no Senado poderia ter uma correlação de força um pouco melhor porque agora começa do zero mesmo que eles aprovem algo na Câmara vai para o Senado para depois virar em geral o debate no Senado costuma ser um pouco melhor mas eu não tenho uma análise assim de como seria essa distribuição dos senadores nesse novo contexto inclusive para esse tipo de questão não conseguiria ter essa clareza para dizer assim com certeza vai ser muito melhor eu acho que vai ser muito parecido não vejo uma com muita esperança inclusive nós temos uma fala do deputado Orlando Silva agora ex-relator do projeto comentando sobre a urgência da regulação vamos ouvi-lo olha eu considero inaceitáveis os ataques do senhor Elon Musk ao Supremo Tribunal Federal no limite são ataques à democracia do Brasil a democracia contemporânea é conhecida como democracia constitucional por quê? porque os países democráticos tem cortes constitucionais supremos como tem aqui no Brasil que tem o poder de moderar os conflitos na sociedade não é possível nós tolerarmos que um bilionário nas horas vagas queira atacar a democracia brasileira ameaçar descumprir ordens judiciais e sustentar aqueles que fazem o discurso bobista contra a democracia no Brasil é por isso que eu tenho dito que é muito importante nós termos regulação das plataformas digitais cada vez é menor a distância entre o mundo real e o mundo virtual e o que é crime no mundo real também deve ser crime no mundo virtual é por isso que nós queremos regra é a que se tem regra no jogo a que se tem mecanismos para que a sociedade se proteja de violações de direitos fundamentais se você gosta dos nossos conteúdos hidro 3x4 ajude o Brasil de fato a continuar fazendo comunicação popular vai lá no nosso apoia-se o endereço é apoia.se barra Brasil de fato apoia comunicação popular quem apoia leva lembrança especial aqui do BDF não dá para ficar de fora voltando do intervalo antes da gente retomar a nossa discussão sobre a regulação das redes sociais da internet no Brasil a gente tem alguns recados que foram deixados para a gente nas nossas redes sociais olha como a internet não pode ser confundida realmente com esse movimento tem coisas boas para sair dela a Natália falou para a gente sobre o nosso último episódio excelente episódio o governo federal precisa contratar urgentemente a equipe de comunicação do Brasil de fato nossa que elogio foi esse obrigada Natália alô pasta da comunicação estamos disponíveis não precisa contratar mas olha vê o que a gente está fazendo aí estamos fazendo coisa bem legal para a nossa democracia com certeza temos um recado também da Dri que falou simples sucinta muito bom sobre o nosso podcast então obrigada demais Dri valeu só lembrando que esse episódio que eles comentaram é o da greve e aí a gente tem o Ricardo Quiarato lá de Brasília que é dos Correios inclusive falando né greve não é garantia de vitória porém sem ela a derrota é certa trabalha as dores dos Correios em estado de greve Nara desde 1999 me ajudando a compreender o mundo é antes viu amigo não é desde 99 não a gente vai conversar sobre isso aí o Ricardo Quiarato é meu amigo de adolescência eu não vejo ele há mais de 20 anos ele me reencontrou por causa do nosso podcast e a Camila me trouxe esse presente essa semana eu queria ler umas dos nossos Instagram e lembrar os ouvintes que eles também podem deixar recados no Instagram que a gente também vai ler aqui o perfil o arroba é Midas Preto ele pergunta professor ganhar salários ruins é culpa dos bilionários é isso? e aí tem 204 respostas a ele lá no Instagram virou quase um outro podcast é culpa dos bilionários Stedley? como parte dessa crise capitalista que nós sempre fizemos referência que nós nunca podemos perder de vista o pano de fundo da atual situação brasileira e mundial o capitalismo hoje é controlado pelo capital financeiro por grandes empresas como as big techs e a forma que eles têm de acumular capital é se apropriando dos bens da natureza assaltando o Estado o Estado recolhe impostos de todo mundo vai lá para o Tesouro Nacional e depois o Tesouro em vez de utilizar esse dinheiro apenas para serviço público educação saúde reforma agrária 40% desses recursos vão para o pagamento de juros da dívida pública interna esses juros vão para os bilionários uma vez o Márcio Postman fez um levantamento quando ele era presidente do IPER os credores dos títulos da dívida pública brasileira são apenas 5 mil famílias pois é então o companheiro que perguntou tem toda razão parte do dinheiro que deveria ir para a educação ou para a reforma agrária que é a minha área está indo para pagar juros e vai aumentando lucupletando o número de bilionários pois é a gente leu um comentário e ganhou uma aula explicativa sim é culpa dos bilionários sem pagar nada eu espero que ele tenha entendido se não entendeu dá um google mais que isso só desenhando e continuou vindo 3x4 porque tem muitas discussões aqui que a gente faz entender as conjunturas e uma última Nara vamos lá zécleiton arroba zécleiton disse para a gente em Cuba é assim vão morar lá oba ganhamos eu acho que a gente devia lançar aqui Moniz Ravena coordenadora do setor de rádio e vídeo do Brasil de fato está aqui na direção hoje vou pedir autorização para criar um selo vai para Cuba no 3x4 vamos criar porque toda vez que mandarem a gente para Cuba que seria um grande prazer a gente solta o selo né Stedley vai para Cuba vai para Cuba mamãe eu quero vir a Cuba em Cuba só tem três coisas que funcionam é a segurança é a educação e exatamente a saúde mas a gente pode aceitar a provocação e por que ela não vai morar em Miami gente nosso primeiro vai para Cuba eu estou muito emocionada uma honra muito obrigada espero que venham muitos vamos voltar para o nosso debate sobre redes sociais sobre regulação da internet aqui no Brasil bom vamos lá professor uma das possibilidades aventadas aí pelo Elon Musk durante essa polêmica da semana é a ameaça digamos assim é de que ele vai fechar o Twitter no Brasil ai vou fechar o Twitter no Brasil né e tem informação de bastidor circulando dizendo que os ministros do STF consideram essa ameaça um blefe aliás acho que de maneira muito sábia né porque está meio explícito que é um blefe como é que a gente pode avaliar essa possibilidade haveria algum impacto por exemplo na liberdade de expressão porque é tanto personalidades da direita quanto da esquerda usam as redes sociais para se comunicar enfim a população também como a gente avalia essa ameaça digamos assim de tirar o Twitter do Brasil eu acho que não tem primeiro também acho que é um blefe mas acho que se ele retirar o Twitter do Brasil na verdade ele só estaria prestando um bom serviço porque talvez aí as pessoas pudessem sair daquela plataforma e ir para outras plataformas ou plataformas que não sejam controladas pelas Big Techs ou mesmo alguma outra plataforma que não tenha as regras ali do Twitter as pessoas continuam podendo se expressar na internet não precisam do Twitter para isso Twitter é só uma das plataformas eu acho que tem uma certa as pessoas estão um pouco viciadas no debate no Twitter e acabam dando essa centralidade então o fechamento do Twitter não me preocupa agora eu não acho que a gente como país e como debate público um lugar de debate público a gente depende do Twitter agora me preocupa a dependência que a gente começou começou não que a gente já está enredado a dependência que a gente tem do WhatsApp por exemplo o governo federal muitas vezes está prestando diversos serviços no WhatsApp isso acho que é um equívoco porque na hora que não é o Musk mas é o Zuckerberg ele resolver retirar o WhatsApp do Brasil aí sim a gente começa a ter digamos que não um problema insolúvel mas um problema que vai ser conseguir refazer o contato com as pessoas sem o WhatsApp mas Rafael para esses empresários não é um bom negócio retirar porque se eu não me engano o Brasil está entre os cinco que mais consomem que mais tem pessoas utilizando essas plataformas ou seja é um retorno financeiro alto exato não acho também acho que é um blefe agora uma coisa que é importante talvez pensar com relação ao Elon Musk a gente entrou numa fase da história dessas empresas que você tem alguns donos que tratam aquilo como se fosse uma padaria na esquina quer dizer uma padaria na esquina não é tratada desse jeito é tratada de uma maneira muito melhor mas enfim a administração daquilo fica ao sabor do que passa pela cabeça de pessoas assim então muitas vezes eles fazem uns movimentos que não são muito lógicos a própria compra do X do Twitter pelo Elon Musk depois transformando em X do sentido no ponto de vista econômico não fez ele não fez sentido ele acabou perdendo dinheiro com aquilo a questão é ele usa a plataforma como um brinquedo político dele e um brinquedo político dele para regimentar a extrema direita eu acho que ele não vai fechar justamente também por isso porque o Twitter é importante para ele como ferramenta de regimentação dessa extrema direita global que acaba também dando suporte ao neoliberalismo que é o que interessa para essas elites teve uns direitistas assim no Twitter fazendo um drama ai meu Deus esse é meu último tweet nunca mais eu terei voz e tal caramba poderia ter sido né eu lembrei era o Arraiz Stedley que no Recife pegava um banquinho ia para o centro da cidade e fazia discurso meu filho você não tem capacidade de falar com as pessoas sem a internet é que ele não conhece trabalho de base né bom agora o Musk ele virou um investigado no Brasil diante das declarações tem chance dele ser punido preso enfim algo aconteça com ele por conta dessas falas alguma possibilidade do Brasil fazer uma punição a Elon Musk Rafael ao Elon Musk pessoa física não o que pode acontecer talvez responsabilizar os diretores no Brasil isso a ameaça de responsabilização dos diretores no Brasil eu acho que é uma uma questão importante porque acaba inclusive afugentando desses gerentes que queiram trabalhar em empresas que hajam dessa forma foi algo parecido eu acho que aconteceu com o Telegram também o representante no Brasil acabou se desligando do Telegram porque acaba sendo um problema para essas pessoas representar uma empresa que não se importa com a justiça local que não respeita a soberania nacional e no caso do Telegram ainda tinha aquela coisa por um período de que não tinha representante do Telegram no Brasil aí depois teve inclusive o projeto do deputado Orlando Silva falava que todas as empresas teriam que ter representantes no Brasil era mais um ponto positivo para a segurança da nossa democracia e que agora a Câmara nos fez esse grande favor de atrasar ainda mais a discussão Stedley qual deve ser o papel do poder público do Estado principalmente a gente falando dessa movimentação da Câmara de ontem para evitar essas arbitrariedades garantir que qualquer controle da internet seja aplicado de forma democrática justa proporcional aos interesses públicos e não aos interesses privados de lucro das empresas por que caminho o nosso poder público deve seguir eu acho que o governo Lula deveria aproveitar essa oportunidade desse debate que está instalado agora e ele também criar o grupo de trabalho para ouvir a sociedade tem lá uma secretaria na Secretaria Geral Secretaria da Participação da Sociedade pois bem que essa secretaria promova debates consultas uma espécie até de conferência para que as organizações da sociedade civil os movimentos populares participassem com propostas e claro depois o governo vê as formas de viabilizar se é transformar em projeto de lei se é negociar com o parlamento para que houvesse essa junção mas eu acho que o o governo Lula precisa urgentemente também se mexer para atuar nesse tema e não só ficar esperando do parlamento já aproveito aqui provocar o Rafael vocês que são os nossos universitários especialistas eu acho que vocês devem ter aí um acúmulo de propostas de como seria redes sociais democráticas e sob controle da sociedade para poder disponibilizar para os movimentos para que nós que estamos atrasados no debate que não acompanhamos dado o caráter de especialidade que tem o assunto para que os movimentos populares então se apropriassem desse conhecimento que vocês têm e de alguma forma depois a gente pudesse pressionar seja a câmara seja o próprio governo câmbio sim inclusive tem uma discussão bastante avançada sobre bens digitais públicos não tem motivo pelo qual o governo não possa ajudar na construção desses bens digitais públicos infraestruturas em nuvens administradas publicamente é possível nós não estamos presos nas plataformas das big techs existem protocolos para você ter plataformas descentralizadas controladas por sindicatos por movimentos nós na universidade na Unicamp por exemplo instalamos uma instância de uma rede social livre aberta e descentralizada que se chama Mastodon e a partir desse lugar que é a nossa instalação a gente conversa com diversas outras instalações dessa rede social e tem uma rede social descentralizada controlada localmente então essa instância a gente controla localmente se o governo não basta a gente ter uma regulação das plataformas ela é importante ela é necessária ela é essencial mas a gente precisa também ter políticas públicas digitais para a construção de bens públicos digitais ambientes de discussão pública que sejam socialmente controlados e não controlados pelo grande capital eu quero saber Rafael se essa preocupação que vocês tem aí na Unicamp se você percebe também ela presente em outras universidades porque nós temos uma enorme rede de universidades públicas um país desse tamanho e se as universidades pudessem se envolver eu acho que seria uma inteligência que pode ser utilizada a serviço do povo tem tem diversas universidades estão articuladas inclusive num movimento por soberania digital isso é um assunto que tem sido discutido e tem gente do país inteiro com conhecimento técnico agora é preciso haver um ator articulador que mobilize essas pessoas que também ofereça infraestrutura recursos para que isso seja articulado da maneira como está como o neoliberalismo tem pressionado as infraestruturas digitais o que tem acontecido é que as universidades em vez de ter infraestruturas delas estão franqueando para as big techs estão utilizando as infraestruturas das big techs é aí que a gente está perdendo o que seria uma oportunidade de construir uma rede digamos que não capitalista não capturada pelo capitalismo de vigilância pela economia da atenção muito bom a gente chegar nesse finzinho de podcast com essa ponte que o Brasil de fato faz entre esse debate não só na academia mas nas redes e os movimentos populares Stedley muito obrigada por esse questionamento viu porque acho que a gente precisava trazer essa essa informação de como acessar essa discussão eu vou até repetir aqui olha o nome da da rede da qual o professor Rafael faz parte ele é pesquisador da Unicamp e ele é membro para quem quiser saber mais sobre o assunto da rede latino-americana de estudos sobre vigilância tecnologia e sociedade e não é a única rede que estuda o tema aqui no Brasil lá no Brasil de fato se você acessar as matérias sobre regulamentação da internet você vai achar muita gente bacana falando sobre o tema e com discurso acessível só tenho a agradecer viu professor trazer essa possibilidade aqui para a gente quem sabe depois o professor Rafael disponibiliza o contato desse movimento pela soberania digital para que o portal do Brasil de fato mantivesse de forma permanente lá e as pessoas estão ligadas no tema pudesse então recorrer a eles seja como assessoria seja como alimentar esse debate tão importante vamos conversar professor depois a gente vai conversar sobre isso excelente eu agradeço muito a pergunta que o Stedley fez acho que me deu a oportunidade de falar sobre isso também e estou à disposição e esse movimento está à disposição também para contribuir porque é esse o interesse é por isso que a gente fez jornalismo né Cami gente vamos porque daqui a pouco a gente começa a se emocionar um pouco com essas coisas e está na hora da gente parar um pouquinho com o nosso debate mais árido e falar de arte e cultura vamos então para as nossas dicas culturais do dia começando pelo professor Rafael o senhor trouxe o que para a gente hoje de recomendação cultural professor é a oportunidade que a gente tem é de eu acho que voltar até para alguns filmes que discutem esse tipo de questão não é tem um filme que eu acho que é muito interessante chama O Círculo e que fala sobre o poder das grandes big techs e sobre como elas acabam colonizando a própria política então essa fica fica a minha dica e quem puder além de assistir o filme depois tem um livro que é muito melhor e que é muito mais interessante para falar e aprofunda bastante essa questão do poder das big techs O filme que o professor indicou está na Netflix ou onde? O senhor sabe onde está professor? Não sei eu assisti já faz algum tempo de Youtube Google Play e Amazon Prime Video só que todas essas plataformas são pagas é bom deixar isso claro é um preço módico é mas tem que pagar para assistir então está Youtube Google Play Filmes onde você aluga o filme como se fosse antigamente uma locadora e Amazon Prime Video nessas três plataformas a gente encontra o filme que é de 2017 pelo menos aqui no Brasil foi lançado em 2017 E você meu querido Stedley que recomendação traz para nós hoje? Para ajudar a difundir um livro não é da área mas é importante para toda a militância a Boi Tempo lançou agora essa semana um filme quase autobiográfico da Vandana Shiva Terra Viva a Vandana Shiva para quem não sabe é uma das grandes cientistas da Índia que nos ajudou em todo o mundo na via campesina por tudo na defesa da biodiversidade da soberania alimentar da sua luta contra os transgênicos contra os agrotóxicos então vá lá Terra Viva de Vandana Shiva É isso pela Boi Tempo Agora sim Nossa parceira aqui também no Brasil de fato Agora sim Camila me diga o que você trouxe para a gente Hoje eu vou trazer indicações da casa muito boas A primeira é nós lançamos um podcast semana passada que se chama Futuro Interrompido que fala das consequências da ditadura militar para o Nordeste Três pensadores Paulo Freire Celso Furtado José de Castro Três pessoas que pensaram o Nordeste tinham projetos muito concretos para o Nordeste e que foram censurados exilados pela ditadura Obra-prima do Afonso Bezerra nosso repórter lá de Pernambuco Vale muito a pena Três episódios muito bons de ouvir Claro já passou a data da ditadura mas esse é um assunto que a gente não pode perder de vista nunca a gente está tudo relacionado E tem mais uma coisa parece que eu só ouço o podcast é mais ou menos isso mesmo tem uma coisa que é um spoiler só quem ouve o Brasil de Fato vai saber o 3x4 vai saber primeiro que é o nosso podcast o nosso programete que era um programete assim que a gente chamava os podcasts no rádio vai ser relançado em podcast que é o Repórter Repórter SUS Camila gente tá bom vou deixar ela falar não vou não jogando pra você porque Nara está envolvidíssima uma parceria linda que a gente tem que é a Fiocruz e eu acho que eu já deixo essa deixa pra você dar a sua dica e mais nossa novidade aqui é porque quando o microfone está desligado professor eu costumo escrever sobre saúde e bem-estar e a gente tem um podcast em parceria com a Fiocruz há cinco anos aqui no Brasil de fato que chama Repórter SUS e que agora volta numa nova temporada repaginado com uma possibilidade de ampliação de formatos então nessa semana por exemplo a gente vai falar sobre o que a gente pode aprender com esse surto histórico de dengue que a gente vive então eu convido vocês a sexta-feira ir lá nas nossas plataformas e ouvir o Repórter SUS e mandar os recados aí as críticas porque a gente só quer melhorar inclusive manda um beijão para a Juliana Passos que é a nossa parceríssima na Fundação Oswaldo Cruz que está sempre com a gente no podcast e enfim é uma dupla dinâmica que a gente forma e eu sou muito feliz de fazer parte disso obrigada Camila fora o histórico né que dá para procurar lá tem muita coisa sobre saúde que é muito interessante esse podcast gente se for fazer pesquisa sobre covid ai estou aqui no ensino médio preciso falar sobre a pandemia da covid vai lá gente está tudo lá a gente narrou a pandemia inteira e antes a gente já narrava tudo que o SUS traz para a gente é muito legal valeu Cami bom eu vou dar outra dica cultural porque a gente dividiu uma né eu vou dar uma segunda eu assisti essa semana um filme de 2004 que inclusive teve no Oscar argentino que chama Documental do Sérgio Morquim e me trouxe uma sensação muito gigantesca de como a gente tem que revisitar o nosso passado recente para entender o que está acontecendo agora Documental é um filme que fala sobre um taxista artista vivendo a crise de 2001 na Argentina e ele percorre a cidade com o carro dele fazendo intervenções em outdoors políticos aliás é um artista de mão cheia e não sei quando eu assisti essa semana me deu uma sensação de nossa olha aí existe um passado em tudo que a gente está vivendo agora e é importante a gente conhecer esse passado então está de graça no Youtube chama Documental de Sérgio Morquim o Morquim é com K então M-O-R-K-I-N então se você colocar Documental de Sérgio Morquim você já vai achar vale muito a pena e esta é a minha dica cultural de hoje encerramos o nosso podcast 3x4 com ela mas semana que vem a gente vai voltar então primeiro de tudo eu agradeço muito a Camila por ter saído um pouquinho da direção e ter entrado de novo se colocado de novo atrás do microfone para me acompanhar aqui hoje nesse desafio um grande abraço para o Nico o nosso substituto do Igor o Nicolau ele está com dengue então quem está gente se cuidem está repelente tira água parada enfim e vamos tentar fazer essa luta aí junto com o poder público saúde Nico obrigada Cami valeu demais arrasamos hein adorei Stedley obrigada também pela presença de sempre pelas considerações e pelas aulas tchau tchau um grande abraço a todos Nara Camila e o professor Rafael prazer em conhecê-lo professor muito obrigada valeu demais por estar aqui conosco mais uma vez nesse debate importantíssimo gente eu que agradeço foi uma honra participar aqui com vocês um grande abraço para Camila para Nara para o Stedley foi muito bacana valeu Rafael estou à disposição obrigada você também que nos ouviu até agora e se você quer deixar o seu recado até sua dica cultural também as nossas redes estão abertas dá pra deixar comentário no nosso Spotify logo abaixo da descrição do episódio e a sua participação ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas e a melhorar o nosso trabalho vai lá este episódio usa áudios da TV Câmara TV Cultura Band e do Brasil de fato 3x4 é apresentado por mim Nara Lacerda e hoje pela jornalista Camila Salmazio a direção hoje também da Monizia Ravena nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno a produção e o roteiro são de Letícia Holanda trilha sonora original de Alejandra Luciani edição e sonorização Lua Gatinoni nosso cinegrafista é o Vitor Chimomura identidade visual Nasura Santos e no Brasil de fato a coordenação de rádio e TV é da Monizia Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis até mais Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma